Música Tchau, tchau. 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 Olá! Como você está? Olá! 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 Como vocês estão? O senhor Yanis, Katsiko Yanis. O que a metrópole foi criado na terra, não tinha nada, era uma árvore. Como vocês acham, vocês podem fazer um vídeo sobre as coisas que estão lá. Foi ainda mais ampli naquela época. E aí, nós tivemos aqui com o Vespóti, o Ignatio, que não podia ver mais longe, porque as hortas eram tão rápidas. E eu saímos lá em cima do jeep. E depois, nós não podíamos ter mais nada. Eu tivemos também uma câmera aqui. Então, eu vejo aqui, e depois, eu vejo aqui, e depois, nós levamos aqui e traguem aqui, a escritura que é chamado Papandí. E depois, eu vou levar aqui, e começamos a fazer a escritura que você vê aqui. Então, depois da escritura, nós fizemos aqui, onde vai ficar? As escrituras que você vê aqui, 1, 2, 3, 4 escrituras, construímos lá embaixo, são como escrituras, que nós tivemos que fazer limpas, porque, por outro lado, é a fárma que nós colocamos maniocos, facholhas, tomates, láganas, melijanas, tudo isso. Então, tivemos problemas, fizemos aqui, então, fizemos aqui, temos aqui, de um descanso, para as camisetas. Diaspa, ele queria fazer um descanso como um descanso, um descanso de para as camisetas. Como nós fizemos um descanso, de um descanso, nós fizemos um descanso, um descanso, um descanso, que tem cerca de 450 filhos. Aqueles filhos começaram muito longe. Eles fizeram um dia para ir lá para ir para a escola. E tivemos essa região para fazer isso aqui. Para fazer isso aqui. Para estudar livros. Para estar perto do Deus, para a nossa família, para a Orthodoxia. Então... Estou mortificada? Estou mortificada agora. Agora, quando a escola, eles foram mortos, eles foram mortos. Eles foram mortos. E uma outra vez, nós mortos 149 filhos por um dia. Aqui, por cima, há um poço. Eu coloquei um fogo dentro do poço. O velho está dentro. Eu tenho um vídeo sobre isso. O velho está dentro do poço. O velho está dentro do poço. E usamos um filho. Um filho com os nomes. Então... e nós falamos. O velho está o velho, o joão. O nome do Padre e do Senhor. O velho está dentro do poço. Um filho com o velho está dentro do poço. Um filho com o velho está dentro do poço. Um espero. é um pouco mais de água um pouco mais de água eu vim na África no 5 de maio de 1963 você é um professor, faz o leitura, você vê, há 53 anos há 53 anos O centro da África, a metrópole, quantas iglesias você tem? Quantas iglesias você tem? Dentro da Kinshasa ou em toda a África? Todas as iglesias. O que eu quero dizer? Não posso dizer agora. Portanto, na Kinshasa você conhece? É o Antônio Nicolás, nós temos na Kinshasa do Antônio Marcos, no Antônio de Arcagélios, no Antônio de Moncafúla, no Antônio de Arcagélios. Aqui, onde estamos na fárma, é o Papandí, mais abaixo é o Zodókupy, no Gungu, temos a Panaxia. Quantas iglesias são? Quantas iglesias são? Nós temos aqui, na Kinshasa do Antônio Marcos. O Antônio Iglesias tem mais de 10 iglesias. Quantas iglesias são? 30. Quantas iglesias são? Agora, na Kinshasa! Na Kinshasa! O Antônio Iglesias, na Kinshasa. Amém! Amém! Alem! A CIDADE NO BRASIL 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 Lala, lala, lala... Boaĩa, bom, bom... Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL